O caso de violências domésticas contra mulheres brasileiras é registrado em todo o Brasil a todo dia, no dia a dia. E com isso, dia 7 de agosto é comemorado o dia da lei Maria da Penha. São exatamente 18 anos em que surgiu a lei. Isso é uma homenagem a uma mulher identificada como Maria da Penha, que é ativista brasileira farmacêutica, que nasceu no dia 1º de fevereiro de 1945. Em Fortaleza, nós conversamos agora há pouco com a delegada aqui da 16ª Delegacia Regional de Bacabal, a senhora Vilene Rodrigues, que dá mais detalhes sobre os casos de violências domésticas aqui no município de Bacabal e no estado do Maranhão. Durante todo o mês de agosto, os órgãos da Rede de Proteção de Violência Doméstica contra a Mulher executam a campanha Agosto Lilás, que é um momento em que são intensificadas as ações educativas, repressivas, do combate à violência doméstica contra a mulher. Embora nós já tenhamos 18 anos de lei Maria da Penha, a gente percebe o quanto a gente ainda precisa debater, socializar e nos educar sobre a violência doméstica. Porque, apesar da lei que protege, que visa coibir e prever a violência, todos os dias, cotidianamente, nós somos informados, nós recebemos informações de mulheres agredidas, estupradas, perseguidas e até mesmo mortas pelos seus companheiros, pelos seus pais. Ou seja, por aquelas pessoas que deveriam protegê-las. Então, nós não temos aqui no Brasil um problema de lei. A lei Maria da Penha é uma lei eficaz. No entanto, nós ainda temos um grande problema no que se refere à prevenção. O crime de violência doméstica, por ocorrer no âmbito doméstico e familiar, a gente percebe que é um comportamento que é aprendido. É um comportamento que vai de pai para filho, esse pensamento machista, esse pensamento de achar que o sexo masculino é o mais forte, é o viril, que a mulher é frágil, que a mulher deve ser obediente. Esse tipo de pensamento, esse tipo de educação atrapalha bastante o combate a esse tipo de crime. Porque a raiz desse crime é justamente a educação. Então, nós não temos um problema de lei. Talvez nós tenhamos aí um problema de política pública. Muitos casos como este, violência contra a mulher, acontecem raramente ou dia por dia, quando as pessoas, principalmente os homens, ingerem bebida alcoólica. Aumenta ainda mais o índice de violência doméstica contra as mulheres. Sim, isso é um fato. A ingestão de bebida alcoólica, ela faz com que aumente os índices de todos os crimes. No entanto, é um mito de que aquele agressor, aquele homem que agride a sua mulher, ele fez isso por conta do álcool. Não, é um fator importante, mas não é o único. Agora, doutora, aqui na cidade de Bacabal, desde quando foi criado a Lei Maria da Penha, tem aumentado os casos ou tem diminuído? Bom, em todo o Brasil, esses casos de violência doméstica, eles são alarmantes. Aqui em Bacabal não é diferente. Nós temos, em média, sete mulheres solicitando medidas protetivas na delegacia, incluindo os fins de semana. Nós já estamos nos aproximando de 150 inquéritos instaurados para apurar os mais diversos crimes de violência doméstica. Então, a gente percebe que essa mulher está procurando a delegacia, por quê? Porque ela está mais informada, os canais para comunicação de crimes estão sendo divulgados e, quando essa mulher tem mais informação, ela passa a procurar mais a delegacia. E é importante para que a mulher tenha coragem de fazer a denúncia, de chegar até um órgão público e denunciar os agressores? Sim, é difícil, a gente pode achar que é algo fácil, fui agredida e vou denunciar. Mas, justamente por ser um crime que é cometido por aqueles que deveriam nos proteger, é muito mais difícil a mulher ter essa coragem de ir até um órgão público e fazer a sua denúncia. Mas o recado que eu deixo é para que essa mulher se sinta encorajada a vir, porque a gente já possui muitos meios para coibir essa violência. Nós temos uma delegacia especializada na cidade, nós temos a Patrulha Maria da Penha, temos uma Secretaria da Mulher muito atuante também. Então, o meu recado é que essa mulher se sinta encorajada e é o menor sinal de violência que ela procure os órgãos, porque um simples apertão de braço, um puxão, uma simples agressão verbal, ela pode futuramente se transformar num feminicídio. Sobre essas questões também, existem muitas pessoas que não denunciam, as mulheres não denunciam e, às vezes, muitas dessas mulheres acabam morrendo porque não denunciou desde o começo da agressão. É exatamente isso que eu falei. O feminicídio é um tipo de crime que a gente pode dizer que vai subindo, é por escalada, começa com um murro na parede, com um insulto, é aquele ciúme excessivo e aquela vítima pode achar que vai ficar por isso mesmo, que é só um momento de raiva, é porque ele bebeu, mas não. Ele começa assim, são pequenos atos que, aos poucos, aquele agressor vai notando que aquela mulher não tenha coragem suficiente de procurar ajuda e isso pode culminar na sua morte. Então, mais uma vez, o recado é esse. Ao menor sinal de violência, procure a delegacia, procure a polícia militar, procure os órgãos da rede de proteção. E, com isso, também os órgãos públicos têm feito e realizado várias campanhas para tentar conscientizar a população. Exatamente. Como eu falei agora há pouco, temos a campanha Agosto Lilás, que é realizada durante todo o mês de agosto, mas a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Maranhão também desempenha, no mês de agosto, a campanha Chamar, que vem do hebraico, que significa cuidar, proteger, que é uma parte do Agosto Lilás, onde também a polícia civil, polícia militar, a perícia, corpo de bombeiro concentra os seus esforços para intensificar as ações repressivas e educativas do combate da violência doméstica e familiar. Então, durante essa operação Chamar, que está sendo desenvolvida pela Secretaria de Segurança Pública, são intensificados os mandados de busca e apreensão, os mandados de prisão, são intensificadas ações educativas como realização de palestras, panfletagem, todas essas ações com o intuito de diminuir os índices de violência doméstica no Maranhão.